Qual é que é? Oi! Estamos aqui hoje, Cris e a Fran Vai chamar pra gente Oi, como sempre é a Cameragirl E a gente vai meter aquele trem no Grisada Fiquem acompanhando aí e seguem a vinheta É nóis Música Música Rapaziada Seguinte Vamos fazer hoje um treinão de ombro Vamos estudar tudo de ombeira A gente vai ter que aquecer bem Porque eu tenho muitas dores Na articulação do ombro Então a gente vai aquecer o musculatório inteiro Do ombro, o refratador Vão aquecer bem aqui nas máquinas Depois a gente vai tocar E vão acompanhando aí Tô aqui no Cris, tá com evolução monstra Acabamos do tamanho do capacete Isso aí, vamos mudar de pouco Aqui ó Aqui ó, quando tem muita carga O pessoal faz errado o negócio Aquecimento Bora Então rapaziada Estamos fazendo mais um exercício O interno do ombro O interno do ombro Aquecer bem Vamos fazer um total de três exercícios E depois a gente começa o treino Lembrando que é muito fácil Lesionar o ombro Por ter a musculatura interna fraca Próximo exercício rapaziada Vamos começar Próximo não, na verdade primeiro né Porque foi um aquecimento Vamos começar fazendo Um posterior de ombro Unilateral no cabo Porque é um músculo que a gente tá precisando Da posterior Então vamos começar martelando aí E é o seguinte, é assim ó Começamos o nosso Segundo exercício O Cris terminou aqui agora Vou dar uma palhaça a vocês Não faço isso na sua academia Que eles não vão gostar Vou botar aqui em cima Estar gostando né Então galera, é o seguinte Próximo exercício De posterior também Vou fazer uma super série Um super inverso sentado Com Remada alta Aberta até o peito Vou mostrar pra vocês Aqui Bem aberto Até a altura do peito Ainda vem com o salão Mais Para ver com o salão A CIDADE NO BRASIL Vamos fazer agora a elevação lateral na elegância bem feita, recuprando todas as fibras Vamos abrir os ombros agora Bora Bora Vem em cima Vem em cima Bora Assim que ele falhar, vai continuar fazendo Não tem erro Bora 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 Puxa mano Vamos Puxa mano 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 Agora minha ajudante aqui, essa mocinha Vamos destruir Puxa Puxa Diz Puxa Espalhar continua Uh Frango, frango Errando como sempre com o celareto a mão, não filmou o bagulho A parte pauleira aqui ó, que eu tava matando rapaz Dado in Agora vamos fazer um outro exercício de lateral, de ombro, fazer assim agora, dois de um lado, dois do outro, dois de um lado, dois do outro, quando tiver muito difícil fazer, faz um de um lado e um de outro, um de um lado, daí fica alternado. Já tá gravando? Agora sim. Agora tá gravando? Eu digo que ele já tá morrendo. A gente quase morreu primeiro, e a gente já é. A gente vai fazer aqui, se ele parar de vir, a gente vai fazer um desenvolvimento pesado pra caramba, pra finalizar o treino. Bora! O único exercício que a gente tá fazendo de frontal, cuidado que eu não vou ter mais parte de trás aqui do banco. Bora! Às vezes o cara deixa o ego comandar, e aí ele não quer fazer com menos carga, e acontece isso. Agora pra trocar, você vai embora. Verdade é tudo! Verdade! Só vai reconhecer! Agora vai certinho! Ou não! Bora! Aí! Agora foi! Agora eu vou me avesso, vamos bugar tudo. Vamos aquecer aqui. Esse! Acho que essa comida usada é boa! É! Esse é só aquecimento Tem coisas técnicas Para aguentar o peso Tem que cuidar também para não esmagar a cabeça do sujeito que está atrás Porque as vezes você está fazendo E o sujeito está assim Nem pode esmagar Porque a cabeça é chata É nóis Rapaziada Aquele foi o último exercício Desenvolvimento Eu acho que mostrei para vocês Que o Cris estava muito na zoeira Agora a gente vai lá Fazer aquela rejeição anabólica Muita proteína, carboidrato De índice glicêmico alto Eu não vou falar o que eu vou comer para vocês Mas é aquele pico de insulina Eu estou em off Então estou comendo de boa O Cris também está em off Está ganhando peso Então liberei uma refeição Vamos dizer um doce Um pico de insulina Pós treino Junto com a proteína E é isso aí Continue acompanhando Deixem as suas sugestões E tamo junto, gurizada Models Popping Bottles É isso aí manufacturer Com a proteína Eu chamo o thing other É isso aí Eu já não vou falar